Se vocês gostarem, compartilhem. O que eu não posso é ficar, me esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que me dizer, se me quero vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim. Sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar e querer esconder. Este amor, a hora desse jogo se acabar, se é pra pegar, assim preciso eliminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. Adeus.